e aí pessoal do youtube canal terra céu e mar e hoje aqui na entrada de santa rita do passa quatro interior de são paulo a gente está próximo aqui a ribeirão preto pirassununga e eu vou mostrar para vocês um pouco aqui na entrada da cidade santa rita do passa quatro uma cidade hoje com 161 anos fundação em 22 de maio de 1860 e o aniversário aqui é 22 de maio esse portal aqui já foi amarelo lembro alguns anos atrás quando eu vim aqui era amarelo homenagem à imigração italiana é bonito né entrada da cidade assim um portal de entrada e a bela homenagem e uma visita agradável né sempre bom entrar numa cidade assim aqui a população estimada em 2019 era de um pouco mais de 27 mil habitantes santa rita do passa quatro construído em 2001 esse portal trevo mário sérgio papa marquini a prefeitura municipal da estança climática é um título que tem a cidade pouca cidade no estado de são paulo tem esse título são 12 cidades santa rita do passa quatro é uma delas cidade que recebe esse nome devido a santa rita e o passa quatro é por conta de um riacho né um rio que cruzava a estrada de acesso ao povoado quatro vezes então ele passava quatro vezes pelo povoado pela estrada de acesso é isso aí quem nasce aqui em santa rita é santa ritense e lá do outro lado da estrada da estrada vou mostrar para vocês tem uma imagem de santa rita bem grande ali do outro lado da rodovia a imagem dela lá do outro lado da rodovia fica numa praça ali no bairro do lado de lá indo nesse sentido aqui pra baixo a gente chega na ianguera acessa ribeirão preto e continuando aqui a estrada para cima a gente vai para tambaú é isso aí pessoal deixa um like aí deixe seu comentário sobre a cidade santa rita do passa quatro se inscreva no canal terra céu e mar acompanhe nossos vídeos aí vídeos novos toda semana e vamos a santa rita do passa quatro deixa seu comentário aí se vocês conhecem o que tem de bom para fazer aqui um abraço e até o próximo vídeo e aí Tchau, tchau.